Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Numismática ETE, sempre com você! É isso aí, meus caras! Estamos aqui hoje com esta moedinha de mil réis, que pertenceu ao período monetário da Primeira República, entre os anos 1889 e 1942. Esta moeda é da família da série da Fortuna. O seu bordo é serrilhado e o seu eixo é moeda. Em sua descrição, ela traz entre dois ramos de café e algodão, atados em ponta, o valor de mil réis, em duas linhas, separados ao alto por uma estrela. Na orla superior, Brasil, no enxergo, a data. O seu material é bronze e alumínio, o diâmetro é de 26,7 milímetros, a sua espessura 2,1 milímetros e o peso 8 gramas. E no ano de 1931, foram cunhadas apenas 200 mil moedas, O que faz desta moeda, uma moeda muito difícil em ser encontrada nos garimpos. Vou dar giro. Vou fazer um giro aqui rapidão nela, para que possamos ver o anverso e o reverso da peça. Olha aí, está bem bonitinha, bem conservada. Show de bola! Mais um pouquinho, poderia ser até uma soberba. Está bem longe de ser soberba também, por conta do anel de pérolas que vem aqui. Olha assim na borda. Mas está bom, está ótimo. Peça é difícil de se encontrar. Olha, tem esta serrilha aqui. Está vendo? Também está indo do outro lado, só que está totalmente gasto. Está ótimo, estou feliz com a minha peça. Agora, quem quiser adquirir moedas, olha aí. Olha aqui, viu? Estas aqui são para a venda. Se alguém tiver interesse, estamos aí. É só entrar em contato. Deixa aí a sua mensagem aí. E a gente entra em contato, beleza? Obrigado, viu? Fiquem todos com Deus e até a próxima.